Uhum Começou? Enfim pessoal, estamos aqui fazendo um teste para aula de química hoje à tarde Eu vou começar a falar no microfone e vou começar a me mexer aqui Para ver como é que fica o enquadramento em relação às câmeras Eu vou de um lado para o outro Da direita para a esquerda Da esquerda para a direita Para frente, para trás Para o lado Mais um pouquinho para frente E aqui O que vocês acham desse raio de ação aqui? Mais para frente, para trás Tá Aí Aí, agora tá Perfeito, dentro de cercado agora Agora, aqui ó Venho para cá, falo com o público, olho para a câmera Olho lateral Venho mais um pouco para perto do quadro Aí, à medida que eu estiver usando aqui, eu posso me afastar E fazer referência ao que está sendo mostrado aqui Venho até o limite Posso vir um pouquinho aqui para frente Quase saindo Quase saindo E se eu venho para cá, por exemplo Pega É geral Pega aqui ainda Pega Pega Tá Então, a grosso modo é aqui mesmo, né? Nessa pequena área aqui Tá Para cá, mais uma vez Dava para a gente ver o retorno do áudio, né? E o delay, né? Ou ver o retorno do áudio no YouTube, né? E no... Como é que tá? Tá transmitindo, né? Mais uma vez Para lá e para cá De um lado para o outro Alô? Só um teste Fazendo Para a esquerda Tá Tá Eu acho que, assim, de qualquer forma Nesse tom de voz também Eu acho que para o auditório fica Trazer mais para frente Igual É, pode ser uma boa Ué? É, porque daí tem... Aqui a pessoa até pode, quem sabe, vir um pouquinho mais para frente, né? Né? O que você acha, Matias? É, ele joga... É É, ele joga... É, ele joga... Obrigado. 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 Ó, Marques, tô falando com você lá, ó, faço referência ao quadro, venho pro lado, venho pro outro, troca a mão aqui, mais pra cá, né? Talvez. Vai legal, né? Faz referência aqui, bacana. Legal. É. Aí pega no webcam, né? Ali também? Ah, legal. Ótimo, é. Porque assim, ó, tendo um bom Audi e essa câmera próxima, é um sucesso. Um plano mais fechado, né? Fica uma coisa... Bacana. É, tá transmitindo, né? É... Qual que é o... Quero pegar só o YouTube deles pra ver como é que tá esse... Só um instantinho. Tá. Tá. Som, som, teste. Não está configurado o teu canal mesmo, o nome dele, o que é esse nome? GB130. GB130, UFR, GB130, só para eu achar o... drin mais infelizmente... Mud过 rendimento, perforlais, e, também,uman... Nada. Som, som, teste, achou o canal? Não, não, olha como é que está o, falando aqui, áudio teste, estou aqui simulando uma aula, dentro de instantes teremos uma aula de química aqui no departamento, na engenharia química da UFPR, no centro politécnico, previsão de começo por volta das 14 horas, então eu estou aqui jogando de um lado para o outro, legal, vamos ver, vou continuar falando aqui, Matias, venho de um lado para o outro, venho para frente, olho para a câmera, o detalhe vai ser só tomar esse microfone aqui, venho para cá, para a esquerda, e agora Matias? Continuo falando, olha lá, mais uma vez, passando o som, teste, ver se está duplicado o registro, andando de um lado para o outro, mais para frente, mais próximo da câmera, aí agora venho aqui para o lado esquerdo, continuo andando, saí, tá, e aqui? Aqui já entra, né? Tá, não, mas agora o raio de ação aumentou bastante aqui, né? Então, até que o delay não está alto, né? O delay está bem rápido, né? Bem pouco, né? Nossa, está ótimo! E agora, Matias, eu falando com você, como é que está esse áudio? Está duplicado? Aoi, teste, verificando o som, vamos lá, como é que está esse áudio? Venho para cá, volto, faço referência ao quadro, está ok? O que que era ali? Tem que tirar o desktop? Ok, então, acho que está tudo ok, né? Já está o link da transmissão, está tudo certo ali, chave de rede, tudo, se já está transmitindo, está tudo ok, né? Está ok.